Música A tua cor já me citou, se me maltrata, oh mulher, não seja ingrata, não mancate o coração. Dá-me um beijinho, nessa boquinha, linda furtinha, do meu sertão, a rolinha voou, 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 e soltinho na roça, meu beijo deixou, a rolinha voou, 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 e soltinho na roça, meu beijo deixou. Música Linda morena, tens a alma, tens a sussena, nesse amor, não tens pena, tão valível no sofrer. Ai minha flor, o teu amor, dali de tempo, a minha dor, a rolinha voou, 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 e soltinho na roça, meu beijo deixou, a rolinha voou, 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 e soltinho na roça, meu beijo deixou. Música A tua cor já me citou, se me maltrata, oh mulher, não seja ingrata, não mancate o coração. Música 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 Música